E aí vem o grande risco. Ronaldo não veio para Belo Horizonte para subir o Cruzeiro de Patamara. Ronaldo não veio para Belo Horizonte preocupado com o resultado esportivo do Cruzeiro. Ronaldo veio a Belo Horizonte com os investidores, que eu acredito que ele não está sozinho nessa, com o objetivo de usar o Cruzeiro, a grandeza histórica do Cruzeiro, para formar atletas, vender atletas e ter lucro. Se o Ronaldo, no final de 2022, permanecer com o Cruzeiro na segunda divisão, mas conseguir vender dois, três atletas e fazer dinheiro com eles, o resultado do ano será positivo. Se o Ronaldo subir o Cruzeiro para a primeira divisão e não conseguir vender nenhum atleta e fechar no vermelho, para os investidores o resultado será negativo. Então, essa é a grande chave. Doutor, é mais ou menos o que aconteceu com o Bragantino, né? Deixar de ganhar título, mas conquistar o objetivo, né? Pronto. Percebe-se claramente que o Red Bull Bragantino, da reta final do campeonato, ele começou já a olhar para o mercado. E o Bragantino, por muito pouco, fica de fora da Libertadores, que ele dá uma desaquecida na reta final do Brasileirão. Porque o objetivo do Red Bull Bragantino é estar na primeira divisão como vitrine para fazer transferências. Tanto que o principal jogador do Red Bull Bragantino foi vendido, claro, foi vendido muito pouco tempo antes de começar o campeonato. O Bragantino tem colhido bons resultados, e aí o Bragantino é um bom exemplo por um lado, mas não se encaixa muito no Cruzeiro e Botafogo por uma questão. O Bragantino era um clube que estava literalmente fadado ao papel secundário no futebol, ou seja, tudo que viesse ali seria lucro, e é um clube que não tem a torcida, que tem Cruzeiro e Botafogo. A torcida do Cruzeiro, com a saída do Fábio, e do ponto de vista empresarial, foi a medida correta, a torcida do Cruzeiro já se enojou, já não ficou satisfeita, já cancelaram títulos de sócios torcedores, já foram para a porta da sede do clube. E isso é outra coisa interessante, que com o clube e empresa não adianta ir para a porta da sede do clube fazer pressão, porque o investidor nem lá está. O Ronaldo nem em Belo Horizonte mora. Então não adianta ir lá fazer pressão, que vai adiantar nada. Para o investidor, o que vai valer são números, é planilha. Deu resultado financeiro? Tudo bem. Não deu? Está errado. É isso. O Ronaldo não vem a Belo Horizonte para ganhar títulos. O cruzeirense tem que ter essa ciência. O Ronaldo vem a Belo Horizonte para transformar o Cruzeiro em uma máquina de negócios, que é um modelo diferente do que o Atlético tem seguido. O Atlético tem um grupo de investidores que são apaixonados pelo clube, que estão sim querendo retorno, tanto é que venderam agora a zaga do Atlético, foi desconstruído, o Natan está para ser vendido, vai ser, o Alonso foi vendido, eles desmontaram a zaga do Atlético para ter lucro, para receber um pouco daquilo que foi investido. Mas não é esse o objetivo dos quatro R's ali do conselho que coloca dinheiro no Atlético. O objetivo é fazer o Atlético ficar grande, porque eles são, acima de tudo, torcedores. Então é essa a chave que o torcedor tem que ter consciência. O investidor não tem para subir o clube de patamarco. Ele vem para aproveitar do histórico do clube, para conseguir capitalizar em cima disso e ganhar dinheiro. Na verdade, tem alguns comentários. O Cruzeiro e o Botafogo, o tamanho da história que o Cruzeiro e o Botafogo tem, já é algo impensável o Botafogo e o Cruzeiro fazerem o que fizeram. Essa questão que está sendo muito levantada pelo público, tanto o torcedor do Cruzeiro e mais ainda do Botafogo, não, o Botafogo não foi vendido por 400 milhões de reais, ele foi vendido por 1 bilhão e 400, porque o Botafogo, a SAF passa a ser devedora solidária. E isso aí causa uma certa confusão para o torcedor. Pelo seguinte, primeiro porque você tem uma dívida, supostamente, teoricamente, de 1 bilhão, evidentemente que se você for pagar essa dívida, dependendo da verba que você tem, você vai pagar muito menos do que o valor dela, se fosse o caso. Se você tivesse esse dinheiro em mãos no clube, se você dá para um clube de futebol, através de um empréstimo, por exemplo, com um fundo de renda fixa do exterior, 1 bilhão, ele não vai gastar 1 bilhão se a dívida for 1 bilhão, ele vai gastar 500 e vai ficar com 500. Isso já é um ponto. Então, quando você entra com um clube dizendo eu sou devedor solidário, alto lá. E aí há uma outra preocupação, que quando você chega no décimo ano, se você passa do sexto e consegue pagar os 60%, quando você chega e passa do décimo, ele passa a ser devedor subsidiário, ou seja, a SAF passa a ser devedora subsidiária. E aí é que vem a questão. Vamos dizer o caso do Vasco, meu caro Gustavo. O Vasco faz um acordo, a SAF entra, paga lá um determinado valor, e o patrimônio não. O patrimônio do Vasco ninguém mexe. São Januário é do Vasco, não vamos colocar nesse negócio, etc. Passa 10 anos, o Vasco não tem como pagar a associação civil e a SAF é subsidiária. Qual é a consequência natural? É que esse patrimônio do Vasco, que você não consegue pagar, ele vai acabar indo como parte do pagamento através da SAF. Ou seja, a SAF recebe o patrimônio e vai, evidentemente, efetuar o pagamento da forma como achar mais adequada dentro do trâmite legal. Então, esse é um ponto que eu queria que você falasse para o público, por gentileza, a respeito dessa questão do devedor solidário, dessa conta que se faz. Não, não foi vendido por R$ 400, foi vendido por R$ 1,4 bilhão, que na minha ótica é uma falácia, e sobre a questão de você ser solidário e depois de um determinado tempo ser subsidiário. É legal, é bom que se diga para a turma a diferença de solidário e subsidiário. O solidário deve junto. Então, nesse momento, e aí quando a gente fala em SAF e clube também fica aquela confusão, vamos pensar em CNPJ. Eu tenho o CNPJ da SAF e o CNPJ do clube. Ambos vão dever juntos ao longo deste período e vão pagar nos termos da lei. Como a lei autoriza o pagamento? Por meio de um procedimento de concentração de execuções, as execuções ficam concentradas, cria-se ali uma espécie de comitê de credores, e todo mês, do dinheiro que entrar na SAF, tira 20% do dinheiro que entrar na SAF, se der lucro, tira 50% do lucro do clube, vai para esse bolo para ir pagando. Passaram os seis anos, pagou 60%, pode prorrogar para o mais quatro. Não pagou 60%, a dívida volta inteira ou chega no final dos dez anos, ela volta inteira e aí, esta dívida que era junto dos dois, ela se torna subsidiária. O que é subsidiária? O clube e a associação CNPJ deve primeiro, se ele não der conta de pagar, chega na SAF. O clube fica de escuro. E o clube tem algum patrimônio. Esse ponto, por isso que eu digo que muitas vezes, escolher virar SAF no desespero, pode não ser tão fantasioso. Porque você tem aquela sensação de alívio imediato, mas que em médio ou longo prazo, seis anos para mim é médio prazo, e dez anos nem é tão longo assim. Ó, dez anos passa assim. Nesse médio prazo, médio, médio para longo prazo, o clube pode voltar para uma situação que pode fazer com que ele acabe. Porque vamos pensar no vaso, você falando no vaso, o vaso toma dívida, a vira SAF, a SAF não dá conta de pagar ao longo desses dez anos, a dívida volta daqui a dez anos, a SAF, o que ela tiver de patrimônio, claro, e aí eu vou falar com quem é da área, se eu sou do jurídico da SAF, eu não faria patrimônio no nome da SAF, ela não correu os riscos com esse patrimônio depois. Eu terei o clube de escuro, se o clube não der conta, vem pra mim. Então eu já não montaria, não faria patrimônio. Patrimônio imobilizado, né? O clube fica na frente dessa dívida e vai lá, penhora São Januário, São Januário vai a leilão, o clube social do Vasco lá pode ir a leilão, dentre outras coisas. Não deu conta de pagar, vem na SAF, o que o administrador da SAF vai fazer, gente? Já botei o que eu tinha de botar, decreto falência. Decretou falência, o CNPJ morre. Falência é a morte da pessoa jurídica. Morreu, tem que começar de novo. Para começar de novo, como é que é? No caso do Vasco, vai lá para a terceira divisão do Carioca, vai ter que começar com o nome um pouquinho diferente, o novo CNPJ, e aí vai começar de novo, do 0, 0, 0, 0, 0. A marca, um pouco da tradição, e começar de novo. Então, pensar na SAF como uma forma de dar um alívio imediato, sem ter um plano B, sem olhar para frente, pode significar a morte, o fim do clube. Isso já aconteceu. O Ranger da Escócia, aconteceu isso. E aí eles começaram a remar de novo no que nós conseguimos. O que, venhamos e convenhamos, é um campeonato muito menos competitivo que o nosso. O Vasco e o Cruzeiro tiveram dificuldade com o que já tem de passar da B para A. Agora, imagina começar lá atrás o campeonato do Carioca, para em três anos chegar na primeira divisão do Carioca, ter força pequena, para conseguir uma vaga na Série dentro do outro ano, quer dizer, quatro anos para entrar em séries nacionais, para depois remar para C, para B, para A, para menos sete anos de estudantes superiores. E se tem dificuldade de gastar recursos agora, imagina ela ficar sendo de um grupo novo. Então, a escolha de ser estudada no futebol, ela tem que ser muito bem pensada. Ela não pode ser pensada como um alívio imediato, algo meio que mambene para resolver que ele foi daquele momento, mas que para frente não funcione. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL